Quando estamos perdidos, creio que um bom conselho é ficarmos parados aonde estamos até que alguém nos encontre. Mas, quem ia me procurar aqui? Bons conselhos, se eu tivesse os ouvido, eu não estaria aqui. Mas esse é o meu problema. Eu me dou conselhos muito bons, mas eu raramente sigo. É por isso que eu estou sempre metida em confusão. Ser paciente é um bom conselho, mas esperar me deixa curiosa e eu adoraria as mudanças que uma novidade estranha pode gerar. Eu percorri meu caminho feliz, mas eu não parei pra pensar. Eu devia saber que um dia eu ia ter que pagar um preço. É, quando será que eu vou fazer as coisas como deveria? E aí